Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Shapes 2 né tomei uma surra aí no episódio passado para aprender a lidar melhor com a parte dos projetos é copia e cola aonde coloca utilizar melhor o segundo andar né que eu poderia ter utilizado aqui mas como eu falei para vocês tudo é um aprendizado né você vai armazenando essas informações e você vai cada vez utilizando ela de maneira mais eficiente no futuro é assim que funciona jogos de fábrica né no geral é dessa forma ninguém começa no jogo de fábrica e já sabe usar exatamente todas as as estruturas e colocar elas exatamente no melhor ponto possível tá não tem jeito você primeiro geralmente você vai ter que errar para você ver que você tá errando tá ou ou então descobrir uma maneira melhor de utilizar aquilo numa forma mais eficiente que é isso aqui puxa essa esteirinha aí vamos lá então no episódio passado eu consegui entregar a primeira parte do Marco agora vamos entregar a segunda que é montar isso aqui em cima de um quadrado né então é só puxar um quadrado aqui e fazer a montagem né então aqui tá bem simples ó para gente fazer já esse Marco logo de colocar o cara traz isso aqui e até aqui ó para isso aqui até aqui aqui vamos colocar empilhadoras uma duas três quatro cinco um a filha da mãe tá então coloco aqui né uma duas três tira essa aqui ó então aqui eu consigo encaixar assim 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 e aqui eu removo e na verdade não removo copio subo ela subo ué e a não sobe entende eu removo isso aqui e a gente tirar mais um para trás para poder encaixar aqui né assim ó essa aqui encaixam aqui e essa aqui encaixa em cima e aqui é a mesma coisa aqui encaixa aqui que aconteceu aqui que ele tá aí não é um para frente para aí vamos usar esses pontos de blueprint aqui sempre esquece que tem que ter a saídinha e e corta isso aqui e cola aqui assim e assim e agora tá certo e aí finaliza e não não quero que plugue ali que tem essa esteira aqui e tira aqui aí eu quero assim e aí daqui para cá e daqui opa daqui para cá peraí que ele tá me ensinando ali é use ver para ocultar os andares hum interessante tá certo entregas sendo feitas do marco agora vamos fazer essa aqui ó nós já temos como fazer ela né já temos aqui isso aqui é capaz de fazer isso aqui ó essa essa Tractrana aqui que eu montei no episódio passado e ela é capaz de fazer isso aqui só que nós sabemos que isso de quatro e para cada colada de blueprint eu vou gastar 56 e para ganhar os pontos de blueprint aonde mesmo tarefas tarefa Nossa Senhora 10 mil pontos aqui ó de projeto aqui ó para ganhar 5 mil pontos eu tenho que entregar isso aqui ó que é um círculo com uma pontinha quadrada vamos lá vamos com calma vamos com calma já sabemos como fazer é só replicar né então é uma entrada com um giro para cada lado e uma cortadora é um corte um giro e um corte copia aqui quanto custa para copiar isso aqui aqui agora já eu gastei ponto para caramba no episódio passado né mas é o que eu falei tem que gastar mano não fica igual poção e RPG você pega a poção no começo do jogo termina o jogo e nunca usou a poção copia aqui 56 é exatamente o que eu tenho trazer para cá só que dessa vez eu vou usar o segundo andar pronto zerei meus pontos de blueprint aqui 1 2 1 2 3 1 aqui certo e aí aqui é a mesma coisa ó aqui inverte aqui copia aqui aqui e aqui e agora é só pôr as esteiras aqui 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 e aqui é isso é dar um pouquinho de trabalho ficar fazendo toda hora mesmo um pouquinho de trabalho no caso aqui são quatro ruas eu teria que fazer depois vai ter um elevador ó terminei essa aqui tarefa fixada desbloqueia isso aqui vamos ver o que vai acontecer se eu montar isso aqui tem que separar né então vem para cá e a outra vem para cá assim só que isso aqui ainda né sobre espaço para fazer mais uma uma forma dessa ó ó e aí lá no final eu vou tirar exatamente que eu preciso entrega aqui e entrega aqui aí tanto faz do lado né e eu consigo plugar uma esteira direto lá de baixo não dá né teria que fazer isso aqui ó e aí deixa eu ver se tem uma possibilidade e não dá ela vai trocar aí no caso eu tenho que puxar daqui mesmo e puxar ela aqui para o lado na verdade né e aí encaixa aqui e aqui é a mesma coisa e aqui e e e e e e dá para colocar direto olha dá para fazer ida e volta olha que legal oi oi isso é legal pô isso é bem interessante e faltou e eu vou jogar lá para cima e pior que com isso eu tô gastando só metade né eu gastando só metade do que isso aqui é capaz de de suprir só abre espaço aqui ó vamos reproduzir que esse espaço aqui tá bom né e um aqui e um aqui um aqui e um aqui de novo né em cima e aí um aqui e um aqui e embaixo também um aqui e um aqui é os pontos de blueprints são imprescindíveis um dois três e um aqui dois três e um aqui e aí finaliza com um cabra desse aqui e um cabra desse aqui que eu apertar o V eu removo né posso fazer as esteirinhas aqui tranquilo essa vem aqui e essa vem aqui e aqui e aqui e aqui e aqui e aí em cima eu repito o processo ué faltou a tinha colocado aqui em cima ainda remove isso aqui e e aí 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 e aqui tanto faz né as entregas né eu posso usar até se é que dá para colar e não dá não dá ele não permite mas aqui dá e aqui em cima a mesma coisa eu não posso colar aqui também mas aqui dá mantendo isso aqui no segundo andar eu posso simplesmente colar aqui ó e aqui que vai dar na mesma e aqui embaixo colar aqui importante é entregar o show com isso e eu tenho uma esteira cheia né e deveria ser cheia né 4 4 não é uma cheia pior que não é né ele tá dando umas travadinhas mas eu acho que eu sei o que que é viu galera acho que tem uma descrição aqui que eu não prestei atenção que é esse velocidade de corte aqui ó e o 15 por minuto é a velocidade base mas tem uma velocidade de corte não tá mostrando vamos aguardar aqui para para ver a eficiência quero ver no real aqui quanto ela tá ó ela tá com eficiência de 52 por cento legal mano esse tipo de esse tipo de informação é bem bacana 8 por minuto na verdade né e para ela bater os 15 por minuto eu preciso de velocidade de corte ó ele me avisa que eu preciso de quatro máquinas para encher uma esteira entendeu mas não é isso porque tem outro status atrelado a essa base cortadora essa daqui por exemplo é a permutadora ela também é 4 para 1 mas ela também tem essa velocidade aqui de permuta né de trocar um com o outro então cai muito a eficiência dessas bases aqui ó demora muito para calcular a eficiência né mas tá dando metade do que deveria dar aqui tá dando metade então em vez de ser 4 deveria ser 8 deveria estar usando 8 dessa aqui ó para suprir a demanda de uma esteira cheia mas é que se for ver bem tá saindo uma esteira cheia aqui ó né tá saindo uma esteira cheia ó e aqui também ó tá saindo esteira cheia será que quando eu dividi aqui eu não fiz a conta da saída não tá certo o que que é uma esteira cheia mais só uma esteira cheia é essa aqui ó é um por segundo ó cada um segundo sobe um é a esteira rolante tá vendo tá marcando ali ó 15 por... peraí 15 por minuto essa aqui ó que é a esteira de saída ó beleza 60 por minuto essa daqui ela tá marcando 10.75 por quê? porque é só um lado que ela tá removendo e não tá subindo ah tá aqui travando o que aconteceu aqui? ah eu peguei essa esteira e puxei direto pra lá né porra Marcelo vacilou é aqui ó tá travando ali mas aqui tá certo né é não a saída tá dando 60 por minuto que era o... tá já sei aqui eu entendi porque que tá travando é porque eu tô puxando no caso a saída tinha que ser duas esteiras né a saída tinha que ser duas esteiras não uma se aqui eu tô usando duas esteiras de entrada eu tenho que ter duas esteiras de saída então é por isso que tá dando uma seguradinha é não é tão simples quanto parece mas é simples aqui ele já tá avisando que está errado ou que eu já entreguei tá avisando que tá errado ah essa eu já entreguei então agora eu tenho que fazer a montagem agora do círculo em cima né eu tenho que fazer aqui o... empilhar um círculo em cima do outro igual eu fiz aqui ó no caso são duas empilhadas seguida dois vai por cima e dois vai por baixo né aqui ó peraí o que que eu fiz aqui? tá tá essa aqui é a montagem final então essa aqui permanece então são seis eu divido... ah tá é porque tem a saída do meio eu não tô colocando aqui a saída do meio na conta tá certo aqui ó um, dois, três, quatro, cinco, seis e essas daqui eu removo tá certo isso? esse aqui eu removo também e aí o final disso aqui vem pra cá isso aqui sai fora eu vou montar a parte de cima tirar aqui também né eu cheguei a montar alguma coisa em cima ah como aqui eu dei dois espaços o espaço já tá montado da maneira correta né só preciso fazer isso aqui ó ô Marcelo já sai direto no segundo andar assim 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 e assim aí vou refazer aqui ó agora sim né e aí com isso eu consegui entregar isso aqui ó entreguei os marcos vamos lá o que que é agora? o último marco agora é um complexo hein deixa eu clicar nele aqui é a base quadrada aquele que eu já tô montando ah tá é só colocar o intercalado em cima de tudo agora no terceiro andar ok vamos lá esse aqui deixa eu entregando aqui e vamos voltar pra esse aqui que é o principal então isso aqui agora eu tenho que jogar em cima disso aqui não é isso? é exatamente isso então vamos puxar isso aqui pra cá e pra cá a princípio ó deixa ele aqui assim e aí vamos empilhar ele um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui sai fora certo? aí eu só preciso encaixar isso aqui será que ele aceita qualquer entrada? vamos descobrir agora vamos descobrir agora se ele aceita qualquer entrada ou se tem que ser exatamente daquele jeito se for aí um deles a gente vai ter que dar um girinho né olha ele tá mostrando aqui quatro tipos de formas diferentes que loucura quero ver como é que vai acontecer isso aqui traz pra cá agora eu fiquei curioso ele tá aguardando putz eu acho que eu fiz cagada não é isso não é olha ele montando ali que legal é esse aqui o correto né vamos ver ele tá dando quatro formas diferentes esse tá certo esse tá errado tá entendi entendi tem que ser exatamente esse aqui ó então esses que estão vindo será que eu misturei tudo aqui né agora virou uma lambança vai entregar mas vai demorar muito né é melhor que eu refaça essas saídas aqui ó peraí vamos só refazer pegando pelo norte aqui que é o padrão esses aqui são os corretos ó peraí vamos tirar tudo aqui senão vai me dar zica tira tudo tira tudo tira tudo tira tudo tira tudo eu preciso entender o que tá acontecendo e esse aqui eu nem tirei a rampa de cima né tá vamos limpar limpa tudo parece que alguns estão vindo errado ou não todos são iguais aqui né tá certo tá certo esse aqui é o mesmo né o mesmo formato então pode colar aqui ele tá mostrando duas formas diferentes mas eu acho que essas duas formas ele aceita eu acho vamos ver é exatamente essa forma perfeito ó é exatamente essa forma ele tá mostrando duas formas diferentes aqui não sei porquê agora vamos encher a esteira com essa forma ih rapaz zicou aqui o que aconteceu alou travou né travou um lado aqui peraí então é porque esses dois aqui eles estão saindo com o mesmo formato mas não é tá errado tá errado a gente só quer esse aqui tem que dar um giro esse aqui tá certo do lado esquerdo sai certo do lado direito sai errado então esse aqui tem que dar um giro nele na verdade dois giros né ah não um giro só um giro aqui e um giro aqui e ele já fica igual aquele lá e aqui a mesma coisa um giro aqui e um giro aqui era só isso puxa daqui pra cá espeta aqui na verdade vamos arrancar essa parte inteira e aqui pluga aqui aí boa pronto Marcelo agora sim quebrar a cabeça um pouquinho não faz mal pra ninguém não daqui pluga aqui este aqui pluga daqui pra cá e este aqui filha da mãe coloquei na mesma reta né ah mas eu posso fazer o contrário também daqui pra cá acho que é isso o resultado daqui vai ter que ser uma esteira cheia desse marco aqui ó que parecia ser mais complexo mas não é tanto não não é tanto não ele é bem de boa eu só queria saber porque que ele tá mudando as formas se todos estão saindo igual ah não não tão não deixa eu ver esse aqui se ele tá aceitando é a gente sabe que a orientação não importa né o que importa é a montagem a orientação tanto faz tá aceitando todos ó se segurar mais um pouquinho aqui a gente vai ver já já uma esteira cheia desse aqui ó na verdade não vai porque faltou essa aqui pronto esse aqui é 1440 esse aqui vai demorar né vai demorar que é a última cadê o outro que eu tava entregando esse aqui no caso né tá certo ainda tá entregando tá em 289 e aí falta só esse quadrado sem a a a a a a a linha ali como é que eu poderia fazer isso aqui eu tenho a ferramenta não tem ferramenta de corte de um cantinho só né é não tem como é que eu faço para tirar só a quininha tem que cortar não tem jeito eu faço um corte giro vamos lá vamos dividir eu não quero eliminar nada eu quero usar o máximo possível puxar para cá não é mais fácil puxar para cá tá aí eu dividi aí dessas divisões se eu aplicar um corte em cada com cada esteira dessa aqui eu monto duas de cada vez ou não 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 monto porque seria de mais uma esteira é uma esteira para cada um né teria que ter uma esteira só mas tá sobrando aqui às vezes ó pode aproveitar disso aí então com isso aqui agora eu utilizo o corte que elimina mas tem que dar um giro primeiro os dois esse aqui gira para cá para deixar os dois iguais ou eu tiro isso aqui fora e pago pela e vou sentido anti-horário desbloqueei tem que desbloquear né não tem jeito e agora eu tenho o pivô anti-horário daí os dois ficam iguais agora eu utilizo menos peças agora que tá desse jeito eu corto certo e aí sobra só um quadradinho e aí esse quadradinho que sobrou é vou ter que dividir de novo não tem jeito né divido de novo é no caso aqui tem que dar um giro anti-horário para você e um giro horário para você é exatamente isso e aí agora um dois três quatro cinco seis como são duas esteiras diferentes é que apesar que esse aqui o rate é diferenciado vamos colocar seis mesmo tinha que ter colocado mais isso aqui né a gente sabe que ela não tem eficiência vocês vem para cá e vocês vem para cá e o resultado é tcharam ae garoto isso aqui vem para cá pronto show enquanto isso fazendo as entregas das outras tarefas é que essa aqui ela tá aqui de gaiato né essa aqui tá aqui de gaiato porque ela faz parte das tarefas que cadê ela aqui ó eu pinei ela que ela é entrega de blueprint para ganhar cinco mil pontos pô a próxima é dez mil pô a próxima e aí já é uma montar uma em cima da outra poderia acelerar o processo já fazendo duas dessa é que sobrou uma esteira aqui dá para ver que a eficiência está pela metade ó é visível que a eficiência está pela metade mas tá bom no próximo episódio a gente dá continuidade tudo bem essa daqui deu um trabalhinho né mas eu acho que o episódio passado deu mais trabalho do que esse em termos de montagem porque fazer aquela base lá que era diagonal de um e diagonal do outro deu maior trabalho e da exército por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou não o o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho